E aí Bruno, olha esse toquinho, pensa se fazer um aquecimento com ele, cê é louco, vai ficar pesado caralho, escuta, escuta, então vai! Salve rapaziada, começando mais um vídeo mano, e no vídeo de hoje se liga, moleque tá um fristo daqui viado, cês nem tão ligado. Viagei aí mano, de 1200, certo? E mano, tamo desbravando o mundão aí ó, se liga, tamo do outro lado do mundo filhão, na neve, e é isso mano, vamos tá desenrolando uns grauzão aí na neve hoje mano, fechou? Ó o foguete, como é que tá? Tá nos 500 já, ó, se liga. Então vamos mano, vamos aí, sem mais enrolação, bora pro jet. Mano, lembrando que eu nem conheço essa cidade aqui hein, viado. Então, vamos aí, sem rumo, sem direção, que é nóis, tá ligado, ó. Já sai como? Vamos ficar ligeiro pra não escorregar hein mano, que o bagulho aqui, desliza viu parça. Passado. Toma ó. Mano, essa moto é tão grande viado, se não dá. Olha lá, veio um carro e fiquei até grilado, não dá pra você ver os bagulho, tá ligado? Ele tampa, o tanque dela tampa tudo mano. Toma um reto aqui, vamos ver onde é que a gente sai mano. Será que aqui dá B.O., mano, se continuar, vamos ver? Ó o grau na descida, ó. Ah, ia tentar fazer uma curva, mas não deu não hein mano. Cara, rapaziada, não tô enxergando mais nada hein mano. Ó, se liga, Neblina que tá aqui. Vamos mandar um quebrão, sem enxergar nada ó. Toma filho. Ó o pé no banco, se liga. Pega rapaziada. Deixa eu voltar. Mano, deixa eu voltar que eu tô grilado já de andar aqui hein mano. Você viu? Rapaziada, deu uma parada ali pra ver o rio mano. Embora voltar que o tempo fechou viado. Já tá de noite também né. Deixa eu ver se já tá no... A farol já tá no esquema aqui também. Vamos voltar mano, antes que a gente se perde aí. Porque quando começa a Neblina, aí literalmente embaixo mano. Não dá pra você ver nada. Fazer uma curva. Ó o banco aqui não tem movimento né mano. Dá mais estourado. Você é louco hein rapaziada. Na neve mano. Ah não. Aí o grau é diferenciado hein. Será que pra cá rola também velho? Vamos ver o que tem aqui. Pra cá já não dá mais também rapaziada. Vamos voltar mano. Bom que essa moto aqui fi. Engarra nada. Imagina uma titãzinha aqui. Tratorzão o bagulho. Opa. Agora não veio não hein mano. Achei que ia subir. É muito pesada mano. Essa moto é doido. Nossa senhora. O bagulho rasbou viado. Deixa eu até parar pra ver aqui. Mano. Pegou suporte e tudo mano. Sorte que a neve meio que amorteceu né. Não deve nem ter arranhado o bagulho quer ver ó. Olha ó. Tá suave. Mano. Achei até que eu ia cair ali agora cara. O bagulho pegou no chão com tudo. Pegou a mão né. Vamos tirar a mão né. Vamos ver. Tá difícil hein viado. Pega. Vamos voltar a desligar a moto mano. Vamos ver. Achei consegue. Bora. Vamos mandar um quebrãozinho aqui. Vamos ver se sai. Subiu. Desligou. O painelzinho já apagou ó. Ai vai cair. Vai cair. Vai cair. Ah caiu. Deu ruim. Vamos tentar de novo. Ó. Desligou. Só no controle. Pega. Na neve ainda. Se liga. Ligou de novo. Vamos fazer o zerinho. Você é louco hein rapaz. Já mereceu o seu like hein mano. Já desce aí já e deixa o seu like hein. Merecido. É nóis. Ó o grau de quilômetro ó. Aceleradão. Nossa senhora. Quase que eu caí cuzão. A moto saiu de banda ali. Escorregou mano. Na neve. Isso que é o foda mano. Tem que tomar cuidado né. Rapaziada. Vocês não estão ligados o free que esse bagulho faz mano. Esse vento pegando gelados. Ah mano. Não vem velho. Muito pesado. Vamos mandar um RL ali na frente. Nossa senhora. O bagulho não. Pô viado. A moto parece que não anda direito rapaziada. Nesse bagulho. Tipo agarrando o frago. Ó o RL ó. Nossa senhora. Olha mano. Não sobe. Deixa eu cair pra cá mano. Vamos ver o que tem pra platicar. As casas da hora hein. Tem uma igreja aqui também. Vamos ver. Tome. Vamos ver o que é isso daqui. Ah que é o cemitério né viado. A gente tô fora. Nem vou entrar mano. Vamos sair fora. Que é melhor. Tá ligado. Vamos ir pra esquerdinha aqui mesmo. Tome. Você é louco hein. Essa foi bonita viado. Vamos tentar acelerar um pouquinho. Tirar a mão mano. Vamos ver. Será que rola? Mano. É difícil demais essa moto vir mano. Tem que passar tipo na lombadinha. Aí ela vem suave. Vamos tentar atirar a mão. Toma. Tinha uma lombadinha ali. Deu ruim mano. Vamos tentar de novo. Aí ó. Toma. Eita caralho. Já é caindo. Rapaziada. Então foi esse o vídeo mano. O lesão aí. Diferenciado. Demorou? Conta com o like de vocês aí mano. Deixe seu comentário aí também. Se eu tiver alguma ideia. Alguma sugestão. Demorou? Vamos passar no cantinho. Vamos ver. Você é louco hein. Então é isso mano. Fiquem na paz aí. Um forte abraço. Até nós. Estamos juntos rapaziada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.